Vitória Importados! As melhores marcas de receptores do mercado em um só lugar! MioTV, I-Lite, Show TV, Tourosat, Sport TV, Tunning, X Plus, Falcon e muitas outras! Confira! Enviamos para todo o Brasil! Maiores informações? 27, 9, 98, 71, 42, 81! Vitória Importados! As melhores marcas de receptores do mercado em um só lugar! Salve, salve, galerinha! Souza! Chegando aí com mais um vídeo para vocês, pessoal! Pessoal trazendo aqui para vocês mais um conteúdo e falando aqui hoje também sobre o novo equipa... Desculpa! Falando também do Falcon e também do novo lançamento que vai sair aí para vocês! Isso aí já deve estar disponível no novo lançamento! Vamos falar aqui hoje do Falcon Prime, tá? Vamos falar aqui do Falcon Prime, um equipamento que chegou aqui através da marca para o canal! Vamos falar aqui desse modelo hoje! Estava testando ele no jogo de quinta-feira, tá? Quinta-feira teve jogos e eu quis testar ele e deixei ele aqui na bancada em teste! Pessoal, vocês precisam entender que muitas transmissões em dias de jogos é afetada, tá? Existem muitos provedores que caem, existem muitos bloqueios, muitas barreiras da operadora em cima em dias de jogos! Às vezes um canal ou outro pode ficar fora, mas a marca sempre dá um jeito de restabelecer o sinal para vocês! Eu vi algumas reclamações de alguns canais que estavam fora em dias de jogos e eu estive conversando aí, até repassei isso aí para o pessoal do suporte! Por quê? Muitas das vezes, pessoal, a operadora combate, não é assim, chegar lá, tem que funcionar e funciona 100%! Se trata de sistema alternativo, não se trata de uma assinatura, tá? Mas vamos lá falar aqui do funcionamento desse equipamento! Testei na quinta-feira, pessoal, rodou tranquilo, sem dor de cabeça, rodou muito bem! Muitas das vezes, vocês também precisam tomar certo tipo de atitude quando vocês têm um equipamento que está, às vezes, frisando, dando uma extravada! Recomendação, você desligar o equipamento, desligar a sua internet, aguardar alguns segundos e ligá-la novamente de novo! Por que você fala isso? Isso gera um novo IP, tá? Gera uma... Você vai ali, bem provavelmente, pegar uma outra rota, menos congestionada! Por quê? Em dias de jogos, pessoal, é muito acesso, tá? Muita gente acessando ao mesmo tempo, tá? E com isso, pode causar lentidão e vários outros tipos de coisas aí com a rede, beleza? Vamos falar aqui do seu funcionamento! Tenho visto, né, que a marca Falcon, ela sempre está trabalhando ali em forma de adicionar mais filmes, de mexer ali na sua parte de filmes do VOD! Diariamente, eu tenho visto lá nos grupos de Telegram que ela tem feito isso! Diariamente, vem aí adicionando novos e mais novos filmes! Isso é bacana demais pra quem gosta de assistir séries, assistir filme, quando tem bastante tempo! Muitas das vezes, pessoal, eu não tenho esse tempo todo pra ficar trazendo conteúdo pra vocês, pois eu trabalho também, trabalho na área de telecomunicação, como todos sabem aí, é corrido pra mim! Quando eu tenho tempo, eu trago vídeo pra vocês! Muitas das vezes, um dos testes que eu faço é ligar um equipamento aqui no meu quarto, um equipamento no quarto do meu filho e um na sala! Eu consigo testar três equipamentos ao mesmo tempo! Por quê? Eu aumento o volume e fico observando se vai parar, se vai ficar frisando, se vai travar! Diariamente eu dou um pulo num quarto, fico assistindo um pouco lá, vou assistindo outro! Então a gente consegue fazer vários detalhes, pegar vários detalhes em três equipamentos ao mesmo tempo! Pessoal, vai sair um novo modelo da Falcon aí! Eu não me recordo agora o nome correto, tá? Não me recordo o nome correto aí do novo modelo, mas eu vou deixar uma foto pra vocês aqui ao lado, tá? Vou deixar uma foto aqui ao lado pra vocês do novo modelo que vai sair aí da Falcon pra vocês de baixo custo-benefício! Por que você fala baixo custo-benefício, Sous? Pra concorrer aí com algumas marcas de baixo custo, como o Alpha Play, como o Champions, como até mesmo a Show TV, a EA Light e vários outros equipamentos! Unite TV, Blue Box e outras boxes aí que tem de baixo custo-benefício! A Falcon, pessoal, pensando em vocês, lançou um novo modelo aí mais baixo, de baixo custo-benefício, que seria um modelo aí pra concorrer e bater de frente com essas outras marcas! Isso é bacana porque melhora o preço pra gente, tá? Quanto mais equipamentos no mercado, a tendência dos preços dos equipamentos é cair um pouco! Por quê? Quando falta equipamento no mercado pra concorrência, as marcas disparam o preço e a gente tem a única opção é comprar ou comprar o equipamento! Vai sair pra vocês aí o novo modelo, tá? Em breve disponível na Vitória Importados também! Quem quiser adquirir, é só entrar em contato com o nosso amigo Adielso, que o telefone fica aqui, ó, nos comentários fixados! Beleza, pessoal? Falando um pouquinho da Falcon Prime pra vocês, e em breve um novo modelo que deve sair aí pra vocês também! Beleza, pessoal? Segue nossa página lá no Instagram, pessoal! Vocês não estão seguindo a página no canal Souza lá também? Canal Souza 2022, tudo junto! Segue nós lá, pessoal! Seguindo lá, vocês também vão ficar por dentro de tudo que rola no mundo alternativo! Lembrando que batemos mais de mil e sete ou mil e dez membros no grupo Vitória Importados, que tá tendo sorteio diariamente lá, e também estamos chegando a mil membros no grupo de ajuda do Souza! Quem quiser participar, fiquem à vontade! Precisando de receptores, consoles, videogames, perfumes importados, a nova Falcon e a Falcon Prime, na Vitória Importados tem, pessoal! Pisando vocês, sempre temos grandes promoções! Juntos somos mais fortes! Vem fazer parte do grupo Vitória Importados e participar de vários sorteios diariamente! Fechou? Forte abraço do Souza! Fiquem com Deus! E tchau, tchau! Comenta aí embaixo o que vocês acharam!